salve queridos vitroleiros aqui do youtube tudo bem assistimos hoje é domingão domingão e como todo domingo que se preza aqui no canal do youtube é dia de liberarmos o link para escuta da edição que saiu mais cedinho e que foi ao ar mais cedinho na mutante rádio então como você vai provir a versão full time da vitrola você vem aqui na descrição desse vídeo e clica em link para escuta que já vai direto para o mixcloud porque que eu faço isso porque como não dá pra postar aqui no canal programa inteiro por causa do mal dito artigo 13 é o resolvi liberar só o link aqui vocês ouvem por lá é por isso também que as nossas versões pocket que saem às quartas feiras são curtinhas são só com imagens e coisa e tal tá bom e claro se você gostou deste vídeo vale a saliência você pode comentar coisas boas sugestões partilhar com os amigos curtir se inscrever no nosso querido canal e ativar o sino para saber quando vai ter vitrola nova tá beijos em todo mundo boa semana e até quarta gente